Está acontecendo entre os dias 10 e 13 de novembro em João Pessoa, na Paraíba, o Fórum de Governança da Internet da ONU. O encontro reúne mais de 6 mil pessoas que discutem temas como direitos humanos online, segurança na internet e como as novas tecnologias podem apoiar o desenvolvimento sustentável. O secretário-geral assistente da ONU para o Desenvolvimento Econômico, Leni Montiel, fala sobre o encontro. É importante como a vinculação das comunidades de informação e tecnologia, assim como o internet, no processo de implementação da Agenda 2030, ou o que normalmente se conhece como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram recentemente aprobados hace pouco mais de um mês na Assembleia General da ONU em setembro. Este vínculo entre a tecnologia, entre o internet e as intenções de lograr um mundo melhor através da Agenda 2030 é crucial no processo de encontrar maiores oportunidades e melhores esforços para que o internet sirva a todos os homens e mulheres do mundo. O Foro de Governança do 2015 é a melhor expressão do que significa colocar juntos a representantes dos governos do mundo, representantes do sector privado, dos negócios do mundo, representantes da sociedade civil do mundo e representantes dos investigadores e tecnólogos do mundo. Nos sentimos muito orgulhosos de estar celebrando este décimo Foro de Governança da Internet aqui no Brasil, porque, além de ser o décimo ano de realização dos foros, estamos também celebrando a situação única de que, por primeira vez, um país é sede dos foros de governança da internet por segunda vez. Brasil, com esta oportunidade, foi o anfitrião da discussão e do debate mundial sobre o futuro da internet por segunda vez. Brasil é sido um dos países com maior interesse em garantir que as discussões que se vão realizar no próximo diciembre, durante o 15 e 16 de diciembre, sejam exitosas e fructíferas e que permitam a comunidade global, através de decisões na Assembleia General das Naciones Unidas, continuar com o melhoramento das formas que o internet se gestiona e se maneja. Música Música Legenda por Sônia Ruberti